Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Bom, prazer ter você aqui conosco, Sérgio. Poxa, é super importante ter a participação da Caixa Econômica conosco, né? Você que é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Goiás e mestre em engenharia civil também pela Universidade de São Paulo e que ocupa desde 2013 a Gerência Nacional de Padronização e Normas Técnicas do segmento de governo, que é a área responsável pela definição de padrões e normas de engenharia e arquitetura, com trabalho técnico e social para análise e acompanhamento de obras do setor público e privado do principal órgão, vamos dizer assim, de financiamento brasileiro, né? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo conosco, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado, Jairo. Pessoal, me ouvem bem? Sim, se é possível te ouvir bem, já estamos com sua apresentação na tela. Tá, Jairo. Projetei aqui, então, acho que vamos seguir. Pessoal, mais uma vez, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite feito aqui à Caixa, a oportunidade que a gente tem de apresentar um pouquinho o nosso trabalho e o que vem sendo feito, como a Caixa está atuando com relação ao assunto BIM, desenvolvimento de projetos. Então, o que a gente programou para falar um pouquinho aqui hoje à tarde, o compêndio está contido aqui nessa tela, né? Então, mas a gente quer discorrer sobre que definição a gente adotou aqui dentro da Caixa, como esse assunto vem sendo tratado, abordado, né? Qual é o nosso portfólio que a gente faz no segmento de governo? E para se entender um pouquinho melhor como o assunto BIM se comunica conosco e com os nossos clientes, né? Aí a gente discorre um pouco sobre o que a gente já experimentou no tema BIM, vantagens e necessidades, perdão, por nós vislumbradas, né? E sim, assim como desafios e visão de futuro que a gente tem com respeito ao tema. Falando rapidamente aqui, né, sobre definições, acho que não há necessidade de a gente aqui discorrer sobre o que é o BIM, em especial porque a gente fala que a gente trata de uma equipe que muito bem conhece o assunto, então aqui, por parte técnica, então todos aqui muito bem conhecem e já dominam esse tema. Mas a gente começou o assunto dentro da Caixa, né, abordando aqui internamente, né, para o nosso tratamento com respeito ao tema, a gente adotou essa definição, que é a definição já consagrada aí no meio, e assim, acho que o que é mais interessante aqui para a gente, né, o que cabe aqui registrar, né, que a nossa atuação, a Caixa é um banco, é uma empresa, né, do governo federal, ela tem em seu papel, né, como um dos seus objetivos, bem atuar e servir ao setor público, né, então a gente tem aqui com os nossos objetivos estratégicos, atuar como principal parceiro do setor público, em suas mais variadas esferas. E exatamente por isso, né, a nossa estratégia aqui, a maneira como a gente trata com o assunto, ela precisa estar alinhada também, né, a dois, eu trago aqui dois marcos, né, uma é a própria estratégia BIM-BR, do governo federal, acredito que todos a bem conheçam, e também a gente traz aqui mais recentemente, né, a nova lei de licitações, a 14.133, promulgada esse ano, que traz aí alguns elementos, né, já de BIM, alguns requisitos, né, entendidos aí pelo setor público como pertinentes de serem adotados. Falando mais especificamente aqui, então, da Caixa, né, falando um pouquinho também da nossa atuação, do nosso portfólio. Hoje eu estou à frente de uma superintendência que cuida da rede, da nossa rede executiva, que é como a gente chama, então a gente tem hoje distribuídos pelo país 72 unidades, nas quais existem profissionais de engenharia e arquitetura, que atuam nessa gama aqui de atividades, tá, então a Caixa, né, junto, como eu havia comentado, nas mais variadas esferas, né, do setor público, então a gente está falando do governo federal, governos estaduais, municípios, então a Caixa, ela possui uma linha, uma linha de financiamento própria, que são recursos finis, são recursos próprios da Caixa, a gente também opera produtos de financiamento que tem como funding a FTS, a Caixa atua na transferência de recursos do Orçamento Geral da União, então são os conhecidos contratos de repasse, e aqui em especial, tá, essa é a linha de atuação que nos aproxima mais dos 5.570 municípios existentes no país, o que a gente sempre gosta de falar, né, todo mundo não mora na União, não mora no Estado, todo mundo mora no município, né, então as coisas têm que acontecer, a política pública tem que acontecer também nos municípios, né, e a Caixa está lá presente de uma maneira ou outra, né, então fazendo o recurso do Orçamento Geral da União, chegar via contrato de repasse, a cada um desses municípios que o país tem, a gente também atua na estruturação de projetos de concessões de PPP, também a gente tem uma atuação mais recente aqui na prestação de serviços especializados, serviços técnicos especializados, então a gente fala aqui serviços profissionais de engenharia, arquitetura e trabalho técnico social, e a gente também é responsável aqui pela gestão do sistema SINAP, que é utilizado aí, conforme decreto 7983, lei das estatais, nova lei de licitações, estabelecem o uso da ferramenta, e essa ferramenta é gerida pela Caixa, aqui em conjunto com o IBGE, a produção de referências de custos para orçamentação de obras públicas. Se eu puder colocar aqui em duas atuações principais que a gente tem nesse conjunto aqui de produtos no nosso portfólio, eu acho que eu queria trazer destaque para análise de projetos e também no acompanhamento da execução de empreendimentos. Então, quando eu falo, seja ele um recurso de financiamento, seja um recurso de repasse do orçamento geral da União, a Caixa está lá na ponta, atuando na análise e no acompanhamento desses projetos. E é aqui que a nossa atuação se conecta com os projetos em BIM. E aí um destaque importante também, a área em que atua aqui, a nossa vice-presidência de governo, ela não desenvolve projetos próprios. Então, a gente atua na análise para concessão de crédito ou então na análise para implementação de uma operação que utiliza recursos de repasse. Então, basicamente, do que a gente está falando. Vou falar do que é mais comum, que são os contratos de repasse. Então, isso se inicia por um processo parlamentar, em que as bancadas e também os deputados escolhem e definem ali, conforme o orçamento de cada ano, a aplicação de recursos do orçamento geral da União. Esses recursos, eles se transformam em emendas parlamentares que devem se transformar em empreendimentos, obras acontecendo nos municípios. e aí, onde a Caixa atua? Ela recebe o plano de trabalho, ela recebe o projeto, o orçamento dessas obras a serem executadas e faz aqui uma análise do projeto, para verificar se esse projeto resolve o problema, se ele é uma solução de engenharia que resolve o problema, se o orçamento está adequado, se a solução ali trazida, ela está alinhada, inclusive, às diretrizes dos programas ministeriais. Então, a nossa análise nos contratos de AGU, ela busca alcançar isso. Então, em essência, a gente recebe projetos que foram desenvolvidos ou contratados ali por estados e municípios, e a gente analisa esses projetos. Então, esse é um destaque importante. A gente não está aqui, na nossa vice-presidente de governo, desenvolvendo projetos, a gente analisa esses projetos. E aí, a gente precisa, obviamente, responder em uma excelente velocidade de qualidade e também de modo capacitado para essas soluções que são trazidas. E aí, mais recentemente, a Caixa já acompanha o assunto BIM desde 2010. E, assim, os projetos começaram a acontecer em um volume mais significativo de 2015 para cá. Então, eu trago aqui, inclusive, dois exemplos que contaram com a nossa atuação. o primeiro é o Centro Paralímpico, ali, acho que foi assim, a primeira obra de destaque. A gente traz duas aqui, mas, assim, os projetos submetidos à Caixa e analisados não se limitam a esses, mas a gente traz aqui como dois exemplos que foram dois exemplos muito significativos. Então, são empreendimentos até de maior porte, mas um destaque importante. A gente atua em projetos que podem chegar a casa do bilhão de reais em valor de investimento, mas também a gente atua em projetos que não totalizam um milhão de reais em investimento. Então, a gente atua também emenda parlamentar abaixo do valor de um milhão de reais. Então, assim, seja no pequeno projeto, seja no grande projeto, a gente precisa atender bem, a gente precisa bem analisar esses projetos e seja ele em qual o formato apresentado. Então, a gente tem aqui projetos que são maiores, mais longos, que ainda tiveram ali o seu desenvolvimento inicial sendo apresentado a caixa em papel, embora não tenham sido desenvolvido em um CAD, ambiente CAD, DWG, mas eles foram encaminhados a caixa no formato de papel. A gente já tem hoje o processo que é o mais recorrente que é a tramitação na plataforma DWG aqui nesse formato CAD, mas a gente está falando essencialmente na grande maioria em projetos em 2D e a gente começa a receber principalmente de 2015 para cá alguns projetos também já, algumas soluções desenvolvidas na modelagem BIM. Até esse primeiro projeto que eu trago aqui, como um dos casos exemplares, nem toda solução estava desenvolvida em BIM, mas ele tem uma característica que no desenvolvimento do projeto, inclusive, vários elementos curtos, inclusive um técnico nosso, um profissional da área de arquitetura de uma unidade nossa aqui de São Paulo, ele inclusive até ajudou na modelagem em conjunto com o cliente, trazendo principalmente a parte de arquitetura, de estrutura para o... A gente tinha bons projetos já desenvolvidos em 2D e em conjunto, um trabalho conjunto do profissional da nossa equipe com o profissional da equipe do proponente para desenvolver essa ferramenta. Então, eu trago isso aqui inclusive como exemplo, porque tudo aquilo em que a caixa atua são informações públicas, então, esse caso e o outro caso que a gente vai apresentar aqui são projetos públicos, mas aí, então, esse foi o primeiro uso emblemático que a gente fez nessa solução e que a gente percebeu inclusive aqui algumas vantagens que se materializaram nos projetos que a gente tem e indicaram para a gente um caminho a ser seguido. Então, essa é a primeira solução, eu trago aqui também algumas soluções, então, vocês podem verificar aqui alguns detalhes, curvas, inclusive, do projeto, então, embora a gente tenha gastado um tempinho a mais aqui na parte de trabalho conjunto em auxiliar inclusive na modelagem, mas isso depois inclusive se transformou num benefício para a gente na parte do levantamento de quantitativos que é uma parte importante ali da análise dos custos trazidos. Então, um grande benefício que a gente já vislumbra na parte do projeto desenvolvido no ambiente BIM é que nas etapas de levantamento de volumetria isso fica um trabalho mais simplificado. Então, o que a gente percebe isso ficou patente nesses exemplos que a gente começou a trabalhar, então, a parte de quantificação dos elementos construtivos que são necessários para a elaboração do orçamento isso ficou uma parte mais uma etapa mais precisa e também uma etapa mais célebre. Aqui um outro exemplo, também um projeto na CPDM projeto também da ordem de investimento de 500 milhões de reais então, esse projeto a gente tinha aqui ao todo 2.500 pranchas trazidas ali no formato DWG. Então, a gente verificou além do desenvolvimento de soluções e essa interação na análise com a solução oferecida pelo tomador na parte da orçamentação e também ganho na comunicação. Então, se eu colocar aqui como comparativo anteriormente a Caixa recebia esses projetos lá no passado em papel depois em DWG quando a gente começa a trabalhar aqui também no ambiente BIM e com a ferramenta inclusive trocando informação em conjunto com o tomador a gente vê que esse processo de esclarecimento detalhamento do projeto correção de algum item que precisa ser corrigido ele começa a acontecer de um modo mais fluido de um modo mais rápido assim como o processo de orçamentação também a gente verificou aqui novamente um ganho no levantamento de volumetria e na parte de orçamentação subsequente. Então, aqui a gente traz só um exemplo que foram pontos que precisaram ser ajustados então os elementos aqui marcados em vermelho foram elementos que precisaram ser ajustados mas aí a equipe inclusive a nossa equipe a equipe tomador e dos projetistas atuantes no desenvolvimento do projeto ela foi uma etapa que ocorreu de modo mais célebre também a gente vislumbrou ganhos na implementação da solução a gente traz só mais uma foto para o conhecimento outras fotos aqui também do empreendimento e aí pessoal a gente começa aqui a trazer uma relação daquilo que ficou bem patente de quais são as vantagens entendidas aqui como palpáveis do uso da tecnologia então o primeiro destaque que ficou claro é uma maior padronização dos procedimentos agilidade no aceite do processo da comunicação com o cliente trabalhar com o processo digital isso obviamente traz uma série de benefícios a própria visualização do processo projeto compatibilização de informações a integração de dados a rastreabilidade do processo da informação então tudo aquilo que é feito no setor público aquilo está sujeito e tem que ser assim ao escrutínio a verificação da própria sociedade dos órgãos de controle então trabalhar no ambiente digital permite com que essa informação inclusive ela seja disponibilizada ela seja oferecida a quem quiser de um modo mais fácil integrado e até da parte de controle social então ter um projeto desenvolvido nesse ambiente se mostra aí como uma característica desejável então do ponto de vista quando a gente fala de transparência que é o que a gente persegue no setor público então uma solução em BIM ela oferece também melhores soluções uma visibilidade uma transparência melhor falando ainda então pensando aqui já um pouquinho do que a gente precisa caminhar então como eu havia comentado e não por acaso eu trouxe aqui como exemplo dois projetos de tomadores que são de grande porte estados e municípios de grande porte então o que a gente percebe hoje o primeiro ponto é que essa tecnologia ela como é natural porque entes maiores um estado um município de grande porte ele tem mais condições ali de ter uma equipe maior uma equipe mais dedicada a esses processos então o que a gente verifica a gente precisa de alguma maneira construir uma solução para o setor público que funcione para o grande e para o pequeno município para o estado de maior porte e para o estado de menor porte então essa é uma das necessidades que a gente identifica e aí a gente começa a discutir aqui algumas necessidades também que elas são comuns seja o pequeno seja o grande município trabalho colaborativo então seja ali na relação entre projetista e contratante no caso estou falando naquelas situações em que o projetista não é um colaborador do próprio setor público então a gente tem aí a gente verifica as duas alternativas as duas soluções então seja ele um técnico um profissional de engenharia e arquitetura do próprio setor público ou seja um prestador de serviço contratado uma empresa de engenharia contratada precisa haver ali uma colaboração entre a equipe técnica do ente do município que foi o contratante entre a equipe desenvolvedora do projeto e também nos casos dos contratos de repasse que é aqueles em que a Caixa atua um trabalho colaborativo com a nossa equipe também e aí expandindo isso aqui um pouquinho mais pensando também lá nos órgãos de controle e até no futuro na sociedade da parte do controle social essa informação precisa ser disponível e quem atua no processo até a execução e conclusão do empreendimento a gente precisa aqui de um trabalho colaborativo para que esse trabalho colaborativo ele ocorra a gente obviamente precisa também de uma compatibilidade dos sistemas internos existentes então eu tenho uma solução de software da empresa desenvolvedora do projeto às vezes da própria prefeitura usam outra solução de software então tanto da ferramenta de desenvolvimento quanto da ferramenta para compartilhamento de informações ali onde a gente vai qual o ambiente em que esses vários entes vão acessar as informações e vão trabalhar com essas informações um outro ponto importante processos digitais arquivamento dessas informações em nuvem sincronismo e rastreabilidade para que essa solução funcione bem no setor público a gente precisa também desses elementos aqui acontecendo e por último aqui conformidade e melhoria na comunicação então esse é um ponto que a gente precisa avançar aqui como um todo acho que tudo isso que eu falo aqui ele vale para o setor privado também obviamente agora o setor público tem assim como o setor privado tem os seus desafios próprios o setor público também tem os seus desafios próprios mas seja no ambiente público ou no privado isso aqui precisa na nossa avaliação são pontos a serem aqui trabalhados aprimorados porque a gente precisa são questões que precisam avançar para que a gente consiga oferecer melhores soluções falando aqui também dos desafios então aqui é quase que uma consequência da tela anterior então adoção do processo colaborativo por todos os envolvidos e aqui a gente já evidencia um aspecto também que a gente verificou como uma necessidade relevante um acordo de regras e procedimentos únicos para todo o setor produtivo então seja para as empresas que trabalham como fornecedoras de projetos e soluções em BIM para o setor público seja do setor contratante seja dos órgãos que é exemplo da caixa que atuam na análise desses projetos então a gente precisa de um acordo de uma uniformização de regras e procedimentos para que todos consigam trabalhar no mesmo no mesmo rol no mesmo ambiente de soluções na mesma linguagem um outro ponto importante pessoal é como o projeto é contratado então aqui essa é uma questão que precisa ser mais discutida aqui por todos e aprimorada por todos que atuam no setor então a parte de especificações como a gente como é que e aí eu estou falando inclusive de uma coisa aqui que quem atua não é a caixa mas eu atuo analisando o resultado desse processo aqui de contratação de projeto mas esse é um ponto que precisa ser bem discutido e aí aquilo que funcionou quando eu contratava projetos lá em papel funcionou da mesma maneira para o desenvolvimento de projetos em ambiente 2D mais digital e aquelas premissas que eu estou usando hoje para contratar será que eu preciso adaptar alguma coisa como é que eu vou especificar bem para selecionar um projetista que consiga me entregar um projeto de qualidade segundo quando houver compartimentação das competências diferentes do projeto então eu posso contratar aí essa é uma definição do próprio contratante uma empresa que vai entregar todo o conjunto de soluções eu vou contratar um projeto de arquitetura com outro eu vou contratar um projeto de estrutura falando de edificações depois de um terceiro os demais projetos como é que vai funcionar bem essa compatibilização etapa de desenvolvimento então esse é um ponto que precisa ser bem observado para que a gente consiga avançar no tema um outro assunto ferramentas adequadas a todos os entes então de novo como é que a gente avança sendo que eu preciso de uma boa solução de software de hardware segurança da informação para todos os entes que atuam aqui no setor um detalhe importante muitas vezes a gente vê o foco na aquisição do software mas não foco na geração de informação de qualidade compatível e que bem resolva o problema então esse é um ponto que a gente recomenda aqui forte atenção falando um pouquinho aqui do processo BIM na caixa então o que a gente discutiu como havia comentado a gente acompanha o assunto já começou a desenvolver soluções aqui lá desde 2010 de um modo um pouco mais intensificado a partir de 2015 então ao longo do tempo que a gente verificou primeiro antes de mudar o processo eu preciso mudar a cultura e a gente vem atuando nesse sentido outra coisa eu preciso da equipe caixa preparada para analisar e acompanhar os projetos como eu falei a gente não projeta mas a gente precisa analisar esses projetos e depois acompanhar a execução desses empreendimentos então a gente identificou também olha isso é uma parte que eu preciso trabalhar bem uma definição que a gente teve também olha eu vou implementar aqui a minha estratégia BIM na vice-presidência de governo de um modo faseado em algumas etapas quais foram essas etapas pessoal primeiro aqui a gente correu atrás e desenvolveu uma solução qual é a solução de software que eu vou usar e aí a gente fez isso pensando também lá no cliente governo então no estado e no município então a gente trabalhou em duas frentes uma primeira identificando softwares livres que a gente pudesse recomendar inclusive aos nossos clientes as prefeituras quando fossem trabalhar com essa solução mas não tivesse uma solução para desenvolver o projeto de fato a gente está falando inclusive ali num ambiente em que às vezes muitas vezes há escassez de recursos então e até assim será que uma prefeitura que por exemplo ela não desenvolve projetos ela contrata soluções de projetos em ambiente BIM sempre de fornecedores externos fornecedores do setor privado será que ela de fato precisa de uma solução BIM pode ser que ela até precise e queira mas ainda não conseguiu adquirir a ferramenta e implementar mas então a gente buscou aqui a identificação de algumas ferramentas para que a gente pudesse também recomendar as prefeituras para aquelas que escolhessem caminhar e para que o fato de não ter ainda um software para desenvolvimento de projetos mas que permitisse uma visualização de soluções em BIM contratadas a gente entendeu que era um caminho pertinente então a gente buscou identificar essas soluções a gente também buscou uma solução de software aí sim uma solução de software que não fosse só para visualização mas que ainda que eu não trabalhasse no desenvolvimento de projetos mas que me desse uma solução que me permitisse também quando se entendesse como pertinente uma ferramenta mais potente na parte de BIM então a gente também adquiriu soluções que a gente já tem internamente que a gente faz uso mas a gente faz uso de dois conjuntos de software então um software proprietário e um software livre então a gente tem as duas soluções aqui internas a segunda etapa pessoal a segunda etapa envolveu a capacitação da nossa equipe então já tem a solução aqui interna e essa foi uma solução uma segunda etapa também já concluída então eu havia comentado no início a gente tem 72 unidades espalhadas pelo país e hoje a gente tem dentro dessas 72 unidades equipes já capacitadas que em recebendo soluções de projetos desenvolvidos no ambiente BIM já conseguem já conseguem essas nossas equipes já estão capacidades já conseguem manejar trabalhar com o projeto desenvolvido na plataforma BIM e a gente tem aí outras três etapas também que a gente vem já discutindo revisão dos processos atuais até para que eu não replique para o ambiente BIM é uma solução que eu venho utilizando aqui eu já tenho um processo instituído mas habituado em receber projetos digitais mas ainda em ambiente 2D então nesse momento eu preciso revisitar todo o meu processo o próprio processo levantamento de quantitativos de análise de orçamento ele acaba sendo impactado por essa ferramenta então é uma etapa que a gente iniciou e a gente está atuando nela nesse momento outra etapa atuação de modo colaborativo com o cliente do governo sempre lembrando destacando eu não desenvolvo projetos mas eu recebo esses projetos analiso faço acompanhamento então a gente precisa avançar a caixa em conjunto com o setor público para atuar de um modo mais colaborativo porque obviamente o nosso objetivo de longo prazo é atuar de modo universal com a tecnologia e por último aqui novos processos de desenvolvimento de novos produtos então na medida do tempo que a gente avance e as prefeituras os estados estejam o uso da tecnologia esteja mais consolidado eu posso inclusive passar a trabalhar com novos processos então no momento em que eu tiver inclusive uma interligação da própria parte do desenvolvimento dos projetos mas com os itens de orçamentação também meu próprio processo de orçamentação ele vai passar por uma simplificação obviamente eu preciso desenvolver ali uma linguagem comum como a gente havia comentado anteriormente a interligação desses objetos para que a gente consiga fazer alcançar todos os benefícios que a potencialidade da tecnologia traz e por último pessoal eu caminho aqui para encerrar a minha fala então visão de futuro o que a gente espera para o futuro então ter um ambiente comum de dados eu preciso ter ali um repositório único então hoje quando eu falo aqui por exemplo do governo federal falando dos contratos de repasse a gente já tem a plataforma mais vazio quem tiver interesse a ferramenta inclusive que o cidadão comum inclusive quem tiver interesse pode entrar ali e acompanhar desde o nascedor da emenda parlamentar de um contrato de repasse até a conclusão daquele empreendimento a entrega da solução de uma obra para a população todo esse processo hoje já pode ser acompanhado lá como é que a gente vai avançar no futuro para soluções bem ali também ponto importante eu preciso ter um padrão open BIM que não pode estar vinculado à software proprietária então isso para o setor público eu preciso é diferente quando eu implemento uma solução BIM dentro de uma empresa que desenvolve projetos então aqui eu estou adotando uma empresa que desenvolve projetos ela adota ali uma solução proprietária eu não posso caminhar nessa direção para o setor público como um todo porque senão eu não vou nunca alcançar uma adoção universal e é isso que a gente espera então aí a gente tem a gente já percebe algumas medidas próprio governo federal algumas medidas também no âmbito de alguns estados para estímulo do uso da adoção de BIM no setor público alguns estados inclusive instituíram prazos para que os processos os projetos sejam licitados já em ambiente BIM de um modo escalonado obviamente isso vai ser necessário também assistência técnica a todos os que atuam no setor público a Caixa ela hoje ela já oferece aqui de um modo gratuito assistência técnica às prefeituras mas a gente obviamente não consegue operacionalmente falando oferecer uma solução para as prefeituras para que desenvolvam ali e capacitem as próprias equipes então essa tem que ser uma solução um pacto um acordo de poder público como um todo que precisa caminhar nessa direção então o que a gente quer e aqui eu encerro a minha fala o que a gente quer é a obtenção dos benefícios da tecnologia em projeto orçamentação e execução de empreendimentos como um todo então a gente já percebeu isso já está internalizado aqui na nossa equipe na Caixa como um todo a potencialidade que é o uso de soluções BIM mas para que a gente alcance isso a gente precisa a adoção da ferramenta de modo universal e o que a gente quer lá no futuro trabalhar e oferecer à sociedade como um todo as soluções no nosso rol de atuação no nosso ambiente de atuação aqui os contratos de repasse de financiamento de operações aqui oferecer estas informações de modo transparente de modo rastreável e também conseguindo otimizar a parte de análise desses projetos acompanhamento de orçamentação enfim acho que isso é algo do qual o setor público como um todo irá se beneficiar a população brasileira como um todo nesse sentido irá se beneficiar também nesse sentido reforço aqui e finalizo a missão que a Caixa tem de ser principal parceira do setor público em governo federal e estados e municípios então é nesse sentido que eu encerro aqui a minha fala agradeço a vocês mais uma vez pelo espaço oferecido e permaneço aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários muito obrigado a todos Poxa Sérgio a gente que agradece excelente ter você aqui conosco e poxa muito pelo menos eu fico muito orgulhoso como cidadão brasileiro de ver uma instituição tão respeitada como a Caixa sendo um expoente em financiamento desenvolvimento e utilização desse tipo de tecnologia porque a gente sabe que isso é o progresso de fato a gente tem uma pergunta aqui para você eu sei que na verdade você está muito mais ligado está ligado especificamente à vice-presidência de governo mas eu acredito que como instituição Caixa você talvez nos consiga responder a pergunta é do Eduardo se existe previsão para que o BIM seja uma exigência para o programa Minha Casa Minha Vida assim como acontece com o PBQPH você pode comentar um pouquinho sobre esse tema para a gente olha eu não posso falar especificamente sobre a área de habitação porque a área de habitação estabelece o regramento lá mas eu posso falar do setor público aqui como um todo e acho que é algo que é extensível a Caixa como um todo então eu comentei até citei como exemplo que a gente precisa estar preparado para bem atender o cliente qualquer que seja a sua estratégia de adoção de solução de projetos então para o que a Caixa precisa estar preparada então lembrando inclusive também que a exigência do PBQPH quando ela nasce ela não nasce como exigência da Caixa ela foi estabelecida como um pacto inclusive ali pelo Instituto Produtivo pelo Governo Federal então a Caixa ela atua conforme as diretrizes do Governo Federal então e de nossa parte a gente precisa estar preparado e estamos para bem receber e proceder a análise do projeto qualquer que seja a ferramenta de solução de projeto do nosso cliente isso vale aqui para o setor público que é onde eu represento mas é extensível também aos nossos clientes como um todo maravilha obrigado Sérgio acho que ficou muito claro para a gente quando você fala justamente das dificuldades das oportunidades dos desafios que nós temos queria mais uma vez agradecer aqui em nome de toda a comunidade de tecnologia a sua presença e a sua fala sobre esse tema tão relevante muito obrigado obrigado Jair muito obrigado a todos um grande abraço